Mais um desejo Deita e rola, na letra do teu nome Mato a minha fome Deita e rola, deita e rola O sol acende a chama Tu até à cama Deita e rola, deita e rola Ganha, assanha O amor sempre ganha Minha doçura Levas-me à loucura Tu és enfim Homem para mim Lábios sensuais Como quem quer mais Beija a minha boca Deixa-me louca, louca Deita e rola, deita e rola Na letra do teu nome Mato a minha fome Deita e rola, deita e rola O sol acende a chama Tu até à cama Deita e rola, deita e rola Ganha, assanha O amor sempre ganha Deita e rola, deita e rola Deita e rola, deita e rola O sol acende a chama Tu até à cama Deita e rola, deita e rola Ganha, assanha O amor sempre ganha Deita e rola, deita e rola Na letra do teu nome Mato a minha fome Deita e rola, deita e rola O sol acende a chama Tu até à cama Deita e rola, deita e rola Ganha, assanha O amor sempre ganha O amor sempre ganha Fim, santa,'llala O amor sempre ganha Dois, tira-o Pocais, tira-o